Que socão galera, Godzilla e Kong, o novo império está com um trailer destruidor expectativas baixas, vai ter mais um titã e o Godzilla não está amiguinho do Kong coisa nenhuma, vai ver isso agora, vamos lá Ei Nerd Transpeter aqui Porra galera, acabei de assistir o trailer de Godzilla e Kong, o novo império E eu acho que eu acabei caindo numa armadilha, eu lembro que em 2020, quando saiu o trailer de Godzilla vs Kong né que a minha expectativa foi nas alturas, a minha expectativa naquela época estava tão alta que ela estava quase do tamanho da sua vontade de mandar um like nesse vídeo Porra, eu estou hypado, percebe? Eu hype por qualquer coisa É verdade, é verdade, não sei o que né, eu tento passar para vocês também né porra Só que quando eu assisti o filme né galera, eu me senti meio que enganado e não que o filme em si me enganou, eu mesmo me enganei Eu deixei minha expectativa crescer tanto, que na hora que eu fui assistir o filme, essa expectativa não foi atendida Mas é como eu disse, a culpa não foi do trailer O trailer só mostrou o que o filme tinha de bom né, enquanto o filme mostrou tanto o que ele tinha de bom quanto o que ele tinha de problemático É o que eu falo para vocês, o trailer era o compilado de coisa boa Você acha que as empresas, esses estúdios vão colocar em trailer, coisa ruim? Não porra, isso é bait também né porra Então quando foram os primeiros teasers galera, né porra, me contive Eu pensei porra, não vou deixar me fisgar agora, não vou cair em bait porra Eu vou deixar minha expectativa lá embaixo, não ser enganado de novo Mas adivinha, eu sou trouxa Saiu o trailer e jogou minha expectativa lá pra cima de novo Não tem jeito, porra, não aprendo Vocês também, vocês também não aprendem, a gente sempre cai, não cai? Tem jeito, mas a gente gosta disso Bom, o trailer começa repetindo algumas cenas que já tinham acontecido nos teasers Mas dessa vez dando um maior destaque para os titãs primatas né Dizendo que no passado eles eram conhecidos como protetores da humanidade Então isso explicaria por exemplo o motivo do Kong ser naturalmente apegado aos humanos Como ele sempre demonstrou nos filmes, ele meio que instintivamente programado a proteger as pessoas Como se fosse o papel natural dele, eu estou gostando porque essa franquia, esse universo compartilhado Está explicando muita coisa pra gente, a gente está conhecendo o Kong bem pra caramba O Godzilla também, parece que esse filme vai dar uma importância maior pra Gia né Aquela menina surda lá que é amiga do Kong, foi inclusive a única sobrevivente dos habitantes da ilha caveira Ela de alguma forma galera, ela consegue sentir que algo está pra acontecer Da mesma forma que o Godzilla e o Kong E isso obviamente serve pra corroborar com Godzilla 2014, Godzilla Rei dos Monstros e Godzilla vs Kong Porque nesses três filmes eles sempre lembram o espectador de que os titãs eles se comunicam via ondas sonoras né Que a Gia não consegue ouvir, mas ela consegue sentir a frequência dessas ondas sonoras E ao que tudo indica ela está com o maior pressentimento Porque tudo indica que os titãs estão produzindo uma espécie de chamado de guerra Isso era uma coisa que a gente já tinha previsto, fez um vídeo só sobre isso aqui no canal Sobre uma guerra entre o Godzilla e o Scar King A Elaine Andrews chega até a comentar que o Godzilla e o Kong estão sentindo essa mesma sensação Como se eles estivessem se preparando para enfrentar um inimigo que até eles tem medo Um inimigo pra Kong e Godzilla ter medo, porra, só se for minha sogra né Eis então que o trailer joga na nossa cara nada menos do que cenas de ação do Kong caindo na mão com o Scar King Porra galera, porra, casca brossa demais É o que a gente quer ver Ao que parece ok, o Scar King usa aquela espinha vertebral como se fosse uma corrente né Que ele usa pra intimidar os outros gorilas do bando dele Mas também usa como arma Dá pra ver perfeitamente Minha visão é boa Dá pra ver perfeitamente que quando o Kong chega no local dominado pelo Scar King Alguns gorilas estão lá claramente morrendo de medo Gorila morrendo de medo, aquele de gorilão né Só que tem outros em volta que parecem seguir o Scar King Como se realmente fossem o exército dele Só que tem uma coisa que particularmente me decepcionou um pouco ok Eu, todos os frames em que aparece o Kong e o Scar King Eu tive a impressão de que o Kong é muito maior do que o Scar King Isso pra mim quebra um pouquinho a mágica do filme né Pô, não faz sentido o Kong levar desvantagem sobre o Scar King dessa forma E se ele matar o Scar King, é só o mais esperado de acontecer Concorda? É Scar Kinginho É o que tá acontecendo, entende? O Godzilla matando o King Dora foi épico por quê? Porque porra, o King Dora era maior que o Godzilla O Kong destruindo o Mecha Godzilla foi épico por quê? Porque o Mecha Godzilla era muito maior do que o Kong Ou seja, era um desafio pequeno Então eles perderam a oportunidade de fazer o Scar King ser maior do que o Kong Pra justificar a vantagem do Scar King sobre o Kong Isso seria bacana demais Aliás, se vocês pensam como eu, já vai comentando aqui embaixo Mas logo depois, vem uma coisa pra ajudar a aliviar esse problema Que é a confirmação de um quarto titã nessa bagunça toda Que aparentemente é um lagarto semelhante ao Godzilla Que possui lá um tipo de baforada congelante Esse titã se chama Shimo E ele já tinha sido confirmado no filme Tem até boneco dele já sendo divulgado Aparentemente ele tá no time do Scar King Ele é Team Scar King Mas isso levanta a minha curiosidade pra uma coisa Vamos lá O Scar King usa algo parecido com um chicote E o Shimo vai lutar contra o Kong e o Godzilla Será que o Scar King no passado acabou domando o Shimo E ele usa o Shimo como montaria Ou talvez até mesmo como um cão de combate Tipo, né, tem lá uma correntinha Eu duvido que o Shimo tenha se entregado ao Scar King de boa vontade Ele deve ter tomado tanta chicotada que meio que foi escravizado pelo Scar King Chega, não aguento mais apanhar, tá bom, o que você quer que eu faça? Cara, vamos lá Porra, são dois titãs gigantescos, vai Se bem a gente vai aceitar, beleza Nem vem que eu não quero brigar Inclusive, tem um momento bem rápido no trailer Que a gente consegue ver ali, tipo, brevemente mesmo Muito rápido A gente consegue ver os quatro titãs lutando no meio da cidade Dá pra ver perfeitamente E olha que minha visão é boa, vocês sabem disso Dá pra ver perfeitamente o Scar King brigando com o Kong no centro lá Enquanto o Godzilla e o Shimo lutam ali do lado direito Tá colocando aí, né, editor? Vê lá Eu vou conferir o vídeo depois, hein Mas agora eu vou falar sobre ele Godzilla Bota aí, editor Godzilla Porra, cara, isso tem que ser épico aqui no canal Pelo visto, a transformação rosa do Godzilla não vai ser eterna Porque a gente também vê o Godzilla com o poder azul no trailer Inclusive, revelando pra gente que ele ainda tem aquele Que ele pode usar aquela habilidade do pulso nuclear que ele usou contra o Ghidorah A única pergunta é O que ele não usou contra o Mechagodzilla? Enfim, fica a dúvida pra vocês aí E sabe o que é que é legal? É que aquela história, né, de que o Godzilla e o Kong no final do filme anterior Tinha entendido que a parceria dos dois foi necessária pra salvar o mundo E que dali pra frente eles seriam amigos Pois é, tá tudo errado Godzilla e Kong ainda se odeiam Porque os dois começam a brigar no mais absoluto nada no meio do Egito Godzilla até destrói a pirâmide de Gizé Tipo, PT, perda total nela, né Eis que finalmente o trailer começa a mostrar porrada no meio da cidade Quando ele tá socando o Kong que arranca um dente do Skarkin Ah, cara, vai ter que usar um mega tubo de Super Bonder, pô Agora vocês perceberam que o Kong deu um soco com a mão onde não tava a manopla Detalhe que esse socão do Kong acabou fazendo o Skarkin soltar o macaquinho que o Kong vai adotar Ou seja, por algum motivo, esse macaquinho acabou se envolvendo na batalha Ele até lasca uma pedra bem na cara de um dos gorilas Minions do Skarkin Provavelmente num momento de perseguição Então parece que no fim das contas a gente meio que tava errado na nossa teoria Tem que admitir A luta final não vai ser entre Godzilla e Skarkin Quem o Godzilla vai enfrentar é o Shima Quem vai dar cabo do Skarkin é o Kong E por falar nessa treta aí entre esses dois mamacos aí Casca grossa pra caramba A cena do Skarkin lançando um pedaço de prédio no Kong E o Kong destruindo esse prédio com um soco em pleno ar Pô, foi muito Home Punch Man One Punch! Foi ou foi? A cena mostrando o Rio de Janeiro de cima O Shima tirando um raio e congelando o oceano Porra, é maneiro demais isso Mas tem que suspender demais, é descrença Porra, monstro gigante lutando, tudo bem Só que no Rio de Janeiro congelado é demais, né galera Porra, e cuidado, cuidado com essa manopla aí no Rio de Janeiro Carioca, porra, eu tenho lugar de fala Também sou, hein Enfim, o filme não vai precisar explicar algumas coisas, lógico, né Tipo quando o Godzilla e o Kong começaram a brigar O que vão fazer pra eles pararem E como que vão convencer o Godzilla a lutar junto com o Kong Tipo, chega, para de lutar, faz um timã Qual que vai ser a real importância da Gia? Será que ela vai passar a morar com os humanos que vivem lá no interior da Terra Oca? Ou será mais uma vez que a gente vai ver humanos atrapalhando o que o filme tem de melhor? Galera, minha expectativa voltou a subir De verdade E a sua Comenta aqui embaixo Já estou olhando os comentários, olha lá Já tem três comentários Toca aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho Teorias estão chegando Minha gorda, hein Cérebro fervilha, né Ainda mais com vocês Vocês escrevem aqui embaixo Eu já leio Porra, já trago o pac... Ah, rapaz, é bom demais Obrigado de coração, olha, até a próxima Fui!